Hoje foi com elegância, hoje foi com uma elegância, veja se mesmo está com os cabelos encracolados. Ora bem, o Noza Live Act está de volta este ano e as inscrições abriram ontem. Até dia 15 de maio, 15 bandas e 15 DJs vão competir para ganhar um lugar no palco Noza Live. Podem inscrever a vossa banda até dia 3 de maio em liveact.nos.pt. Ainda em notícias do Noza Live, foi confirmada a presença de Herman José no palco média, onde vai dar o ar de sua graça juntamente com Francisco Menezes, Jean Carreira, Hugo Rosa, etc. Acaso pensei que o Noza fosse cantar. Também se calhar vai cantar, é capaz de cantar, sim. Pois é, agora nos espetáculos canta sempre. Sim. Agora, em relação aos videojogos, há um jogador de Minecraft de seu nome, Mr. Squichy, que é o nome... Mr. Squichy? Não, eu não sei onde eles vão buscar estes nomes. Mr. Squichy, que criou uma versão jogável do Pac-Man, recriando fielmente o jogo de arcada dos anos 80. Ou seja, o que é que ele fez? Incluiu a inteligência artificial, os sons originais e ainda mesmo o joystick. Portanto, agora, dentro de um jogo, podes jogar a versão arcada de outro jogo, que é o Pac-Man. E perguntou a vocês, bem, ele é maluco a nível da tecnologia. Não, ele diz que não tem quaisquer conhecimentos de programação e criou o clássico como um desafio. É isto, é assim? Olha, não tenho nada para fazer. Desafio a mim próprio. Vou criar uma versão de Pac-Man só para Minecraft. Portanto, se és fã do Pac-Man, agora é só ir ao Minecraft e procurar. Toda a gente gosta. Nunca jogaste Pac-Man. Toda eu joguei. Eu adoro Pac-Man. Foi o primeiro jogo que eu joguei. Foi o primeiro jogo que tu jogaste? Gosto muito. Papa-Bolas. Papa-Bolas. Papa-Bolas? Mas porquê Papa-Bolas? Porquê Papa-Bolas? O Pac-Man é o Papa-Bolas. Isso eram os Traga-Bolas, que eram os hipopótamos, não era? Papa-Bolas. É um Papa-Bolas. Porque ele Papa-Bolas, Papa-Bolas, não há muita volta a dar. E Papa outras coisas, também Papa-Frutas, não é? E fantasmas. Sabes o que é que... uma coisa? Não, diz-me. Parece que uma fã dos Maroon 5 levou a sua dedicação demasiado à letra, tendo invadido o palco durante um concerto da banda na Califórnia e agarrou-se ao pescoço de Adam Levine. Ele, claramente entusiasmado com esta admiradora, tratou de a empurrar e esperar que o Segurança a a levasse. Atenção, é espetacular, é? Estamos a ver imagens. É que ela vai logo fazer uma mata-leão. Sobre o assunto, Levine disse que é uma sensação estranha e ficou ainda com um corte na orelha. Pois, para além de agressiva, parece que a fã tinha as unhas compridas. Bom, fica a dica para quem for ver a banda no Meu Orena a 17 de Junho. Não é? Não se agave ao pessoal. É para sempre que não é desagradável. Está uma pessoa ali a cantar, tipo... Gato da moz, lá que já... E vem, tipo... Ah! É que ela não vai, tipo... Ah, gosto tanto de ti. É tipo... Toma, anda cá, ficas... Só comigo. Sim, é estranho, claro. E dizem que ele é, tipo, o grande sex symbol do momento, não é? Tu faz... Não acho. Cada vez que fazemos aqui algum programa sobre... Ah, não sei quem é que tu gostas muito, é sempre Johnny Depp e Adam Levine. Pimba. E há lá um dos on-direction também que elas gostam muito. Também escapa, não é? Grande ataque. Portanto, meninas, cá muita calminha. Agora, quando for o concerto deles aqui no Meloena... Se é para agarrar, agarrem logo. Não é? Se é para agarrar, agarrem logo. E arranhar que se... É mesmo burra, em vez de ir ao pescoço lá com o homem. É mesmo burra. Pap, 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 papai as bolas. Pap, pap, papai as bolas. Ah, para Ekman, não é? E este também é o ano do Star Wars. Se já tínhamos a certeza de que em dezembro íamos ter um novo capítulo desta saga, agora, pela primeira vez, os seis primeiros filmes vão ser lançados para download nas plataformas digitais. Portanto, agora, para além de poder ver o filme no teu iPad e em todas as plataformas digitais que tu quiseres, ou ver, por exemplo, no iPhone, que é muito bom ver filmes no iPhone... Antes de parar a cama. Deve ser um espetáculo. Exatamente. Agora temos um grande, temos assim, iMacs e cenas grandes, e agora há quem veja dentro de um iPhone. Não faz qualquer tipo de sentido. Bom, mas o que é que acontece? O filme no iWatch também deve ser engraçado, não é? Ah, deve ser. Até porque o iWatch... Sabes que o iWatch tem que estar em... Bom, isso era outra conversa. Portanto, agora vão poder ver os filmes em qualidade HD, mas ainda vão estar incluídas mais opções especiais. Acho que perto de 40 cenas que não tinham... Como é que se diz? Deleted scenes, desculpem. Já não sei falar em português. Cenas cortadas. Cenas cortadas. Ah, cenas cortadas, obrigado. Cenas cortadas, cenas eliminadas. Se és fã desta saga, não podes perder isto, os filmes vão estar disponíveis a partir desta sexta-feira, 10 de Abril. Boa! Vixe, sabes o que é que chegou cá a Portugal? O que é que chegou a Portugal, Rita? O YouTube Movies chegou a Portugal. Yeah! É verdade, já podes alugar ou comprar filmes no YouTube. O serviço tem milhares de filmes disponíveis para veres, entre drama, ação, comédia, documentários, animação, terror, tudo! Eu acho que é um ou outro género que tu não disseste. Sim, é capaz. Para isso basta ir-vos a youtube.com.br movies e desbravar-mato. Quanto aos preços, no caso da Luguer, rondam os 3,99€ e 4,99€, e para comprar é entre os 11,99€ e 3,99€. Mas se és foinha, garoto, não te preocupes, porque também existe uma seleção de filmes gratuitos. Certo. São a todos de 1853. Oh, a música no coração, podem ver. É isto. O Nosferatu. Desbravar-mato. Desbravar-mato. Desbravem para aí. É, sim. Agora, tem muitos filmes no YouTube Movies. Desbravem-mato. Aquilo é incrível. E também há algumas últimas, assim, as estreias mais recentes, tipo Interstellar. Olha, estás aqui, por exemplo, tens o Lego, cenas assim. Olha, cá está. Maravilha, eu vou. Portanto, pessoal, fica a dica. O que é que é para fazer? É para desbra... Desbravar-mato. Desbravar-mato. É isso.